E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibasolHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal rapazadinha, então bora lá reagir a essas batalhas insanas e absurdas, bora bora, deixa o like, se inscreva no canal, bora 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 Porque você vem aqui agora rima comigo, já que você tá na improvisação, beijão urbana não é Charlie Brown, eu vou matar o chorão, caridade do meu parceiro eu desenvolvo, daquele jeito parta o apolo eu desvonto, sabe por que? Cê tomando cungru, daquele jeito mano hoje cê conhece o céu azul, porque eu tô matando você em qualquer canto, tá ligado meu parceiro eu adianto, matou a rainha do Tchulala na sua improvisação, e agora cê conhece o rei da ressurreição Você vai perder pra mim, tudo que se acostuma, porque cê rima, te falta qualidade, claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade, ei, no meu primeiro ano a rosa, cê sabe muito bem, mano cê não lindrosa, cheguei e tô saindo fora, nessa sessão, tô inspirando cada bolinha de campeão Cê sabe que eu sou um gênio, já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio Boa, da hora, da hora, ó bora hein, vai deixando o like, cante vs black punk hein, bora, bora Como se faz um free, pois cê faz rap, sabe cê tá na demanda, você não vai eles interstellar, o rei do mar não ganha do rei de Alcângua 3, 2, 1, rima Falou que só rimo patifaria Essas suas rimas aí, qualquer patifaria Mas tá tudo bem, se ligado que nem seu gol Grande no gol, seu miro é poupou Agora meu mano eu vou te ensinando a fazer plow Qualquer patifaria, rima avançada Ele mandou poesia Desculpa amigo, cê não se compare Nem na sua modália, cê é melhor Trocadilho, eu sou mais jafari Então rima por ele, foda a sua rima de canção infantil Cê acha que avança? Não, Ana Rosa, só esse infantil me cansa Aê, cê tá de brincadeira? Faça o RAP Porque o jafari eu já aposentei, adivinha o próximo é você Eu sou MC, vou rima com o jafari E eu vou mandar RAP, até porque o jafari dá mais trabalho que você Então por que você tá se matando? Eu acho que no verso você tá panguando Sua mentalidade é burra, prepotente, achou que eu tava ultrapassado e tá tomando uma surra Depois de minha cima, o que que eles têm? O ultrapassado toma um surro, olha que viva o foda, RAP Mas eu vou te explicar um bagulho, cê não entende que eu mando RAP Minha capacidade, independente da idade, eu sou mais homem que você O nível aumento, mais homem do que eu? Fala isso pros dois filhos que eu sustento Faz muito tempo, otário, que eu ando por essas ruas O respeito aqui é mútuo, eu sei de toda a sua caminhada Mas calma porque eu vim te dar uma aula de rima aqui improvisada Hoje acorde, conheci você, Manu, pelas rimas lá do Discord Só que igual quando você rimava, antigamente a cara tá desligada Então liga o microfone, só que é a minha vez de rimar Se você liga, vai fazer as dobras, já que eu te dobro no meio Mas eu não sou uma cobra, eu não tô rastejando mais Eu faço um bom versado, se eu tô rastejando, depois vou voar É só pra salvar o gosto do solo sagrado Já você só sabe o gosto da sola do meu pé Calma que eu sou verdadeiro, fazendo mais grana Que os caras que não tem grana e só falar de dinheiro Mas o que adiantou você correr, se eu vi o quanto que cê tava leito Eu nunca perdi por mim, até porque eu te ensino sim o que é conceito Onde que eu te cortei, você que falou No começo da caminhada, me viu correndo Viu a minha estrada, cuzão só bateu palma na minha chegada Aí tava na fachada Eu vi você pagando de bolt Muitos estão pagando de bolt Quando tem três no coach Eu nunca errei, você sabe, tipo um sabre de luz Eu nunca tenho medo da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warspa, segui-me improvisada Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra mar Tá, cê tem criança Mas tem que se fuder, eu continuando Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui minha rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C Mas quem que copiou, copiou foi você Do puto de Paris quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu Eu trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Eu? Mas calma, trouxe a Michigan Rau, pau, pau, pau Porque eu trouxe a minigun Mas você não entendeu Calma aqui, tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um mai Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat, cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show Rimas um 3, 6, 2, 1 Tô desprotegido Você me cobra Se eu tiver no erro Você me cobre Amigo é assim E por esse motivo A gente sabe que descobre Nada com nada Com nada Com nada Você pegou minha dó E fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço Fazer de exemplo E algo foda Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata Por isso eu não sou cobra Saber que o Barreto Chega aqui e te mata Parceiro não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Cê fala um bolo Que eu faça a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o Guri e o Dope Comendo um miojo Na minha cobertura Correndo Você é bonitosa Sabe por que Cê não tá entendendo Sem o papo de Hakuna Matata Não tem javali Porque ainda tô valendo Vá embora Vai deixando o like Vá embora Mas se quiser te convido Pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Passagem E eu tenho a caixa d'água Cê tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer Em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é quando eu sei se a sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Quer fazer guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência Do meu trabalho Entendeu irmão Agora você tem espaço de voz Então deposite seu coração Nada com nada com nada pensando Que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas cuidado são dados Os dados que foram ao lado Só viraram ao cubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinho E virou um tumulto no meu Já vem com todo mundo Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô rasando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você é lateral, eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Eu não vou cortar o seu peçoso Eu nunca largo o osso Culpa da minha resistência É Hoje eu sou MC bom com fulbo Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro Mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Peço desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no preju É Pai, eu saí do prejuízo Pois Eu sou o MC que te alimenta Ou melhor, o MC que te sustenta Cante, quando o choco almeça Aparar de conta O cash vai pagar 4,40 Deixa a vibe cair não, família Vem que vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai deixar um like se inscrevendo Bora Venho com a força do Hank Que tem brilho Mano, você acende Faço a rima que você já sente Sem que meu peça que você presente, man Tu que importam os corvos Se o cante é o sendman Você tá ligado, mano, que é previsível Olha como o ritmo é incrível Quem brinca de esconde-esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver, mano, que eu faço rima É com amor Pelo amor Você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler, criador É por isso É que sua aparência mostra pra mim É por isso que eu olho pra todo mundo Eu enxergo meu mano que não é o fim Você tá ligado que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando pra mim Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espacando você Olha esse freestyle Você é o papadoc E o beat é do 8-miley 8-miley Eu vou bater nesse cara que não rima Não sabe desenvolver Foi lá do 8-miley Agora casa craig Fiz, eu achei o M&A do Paraguai Então eu achei o Will Smith de Alphaville Te mato na capela Ou seja, é o Will Smith de Alphaville O Will Smith do Alphaville Ooooooo Você não faz rima Você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith Mais de Carlton que sua postura Ooooooo Ooooooo Mano eu vou bater nesse cara no Cri Falei do M&A Porque eu sou Hip Hop Metade é do M&A E outra metade é do Nog Ooooooo Ooooooo Só que meu fã Eu te bato em seu corpo E enterro no Damatatlan Já era Ooooooo Você não tem o dom Eu espanquei esse cara E ficou tudo bom Ooooooo Eu vou te bater Eu faço minha guima Chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera Eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa Parampanão só na dancinha Ei, presta atenção O Rap é minha paixão Você é Pantera Rosa Batalha no Ana Rosa E a Rosa vai no seu caixão Ooooooo Ooooooo Salentão de insoleto Te dou um soca E você vai ter teto preto Ooooooo Batalha no Ana Rosa Sempre parece uma honra Porque eu amasso os demises Que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É, cê fala que é o demônio Mas na aldeia arrombado Porque aqui é o Ana Rosa E no seu caixão fica algo floreado Ha, isso parece um seriado Sinceramente mano Depois que eu te mata Isso vira um feriado Você sabe meu mano Que agora mano Meu pé se senteia Porque amanhã a sexta é santa Só que hoje mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso cê corta mágoa Quando cê rima cê trava Porra que a gente tá querendo uma água Cê falou sobre Falou com os loucos Entendeu? É tudo que eu tenho Tu me chamem de Slata Que é minha resposta O nome é desempenho Ooooooo O meu nome é desempenho Cê vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso meu mano que eu rimo Derramo lástima Derramo lástima Eu vou derrubar você mano Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Cê falou que você é ógo a mim Então hoje vai ter rodízio de sushi Derramo lástima Só que agora na pirraça Aqui no palco cê não arruma nada Eu sou em místio de palco Cê é místio de praça Viu? Como que você decora? Viu? Como que você rima em vão? Vai ter rodízio? Isso sim Só que o peixe no otário É um tubarão Não é o Kante Cê sabe muito bem Cê tá no fundo do poço Cê decora pro Kante E meu tridente Para no seu pescoço Quando eu decora pro Kante É desculpa que fala quando se praganha Já que sei lá o palman Você pendeu Porque fala a língua das piranha Eu falo o palma Cê me entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedicação Tem que passar a gente pra mexer essa porra É, ele acertou Sabe mano que o Kante não treme Realmente eu falo a língua da piranha Sua irmã me mandou uma dele Viva de três, dois, um, viva Essa você mereceu, seu playboy Sabe que o Kante desfruta Eu falo a língua da piranha Eu falo a língua dos frutas Rima no vento, vento é minha casa É onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa Você é um passarinho, então cala suas casas Minha brilha está no vento, elas sustentam suas asas Sustenta minhas asas, por isso eu caí Só que depois disso eu vim e renasci Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal Eu sou um legião urbana e um vento no litoral É um vento no litoral, uma vida sentimental Um momento, um monumento, um tempo espiritual Você é energia urbana, você vai é pra cova Você é história passado, história nova Eu faço agora História nova, faz agora no improvisado Só que eu mantive meu legado Aê parceiro, essa que a minha vez Você não quer salvar a vida Pensa quanto morrer antes dos dezesseis Antes dos dezesseis, ou antes da sua vez Eu preferi morrer afogado do que escassez É energia urbana, eu fiz rap no trino O time fez fazer rap e trauma entre pais e filhos Só que lena improvisada De tanto buscar tudo no final, você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego Um só tanto morreu afogado Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego, às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo se achou o seu prego Eu não sei nada, sendo MC Olha o tamanho do nada que eu consegui Aê parceiro, eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo, segura esse mundo de braço aberto Prrrrr Eu vou, 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 vou Você sabe muito bem que sua rima é merda Por isso, você não foi tiro por causa da lorinha Você se fudou porque senão para ver sua queda Então você calma, só rima merda Por isso eu vou chegando Cê sabe que eu chego Eu me faço full place Onde você tá fudida Porque você acabou de cair No topo nem parecente Na diferença que eu me mando Tudo mano pode ter certeza Que na batida não é ligeiro Até porque mano pode ter certeza Que eu tô protegida Meu mano e honrando meu terreiro Ele fala só que você Não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Eu vou te acertar primeiro Eu vou te acertar primeiro Eu vou te acertei Eu faço isso Eu quero me acertar o sonho da sombra Eu também chego por isso Eu vou chegando Você sabe quando você vira meu fã É que eu vou juntando Hãi, a força da amizade É discurso Não vou sempre es 연습ando Tudo foi Só que na batida eu não me acabo Eu chamo a triggers Eu sou tipo um Gerudo Minha irmã vai fazer você Aê, ó meu parceiro, por isso que agora é coerente Ele parece um fantasma, eu te parto de trás pra frente Nossa, fica me louvadora, eu vou chegando o monstro Minha rima é duradoura, por isso eu vou batendo Essa rima é minha, eu sou raiz, eu sou naruto Você é boruto, MC mochinha Caralho, eu que sou madinha, tô panguando Que eu saiba, chegou a três vezes Eu tô rimando mais de seis anos Só que no final de tudo, mano, é pra esse prota Filho do demônio, assassino, não tem Sou a tribuna, assassino, eu sou aqui dona Rosa Oh, 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 oh Ah, só que se meia louca, se essa me chama na boca Por isso eu vou chegando, vou ter insignificação Chegar na batalha, ela vem vendo que atrapalha E ela vem falando, ela não tentando ver Olha só que engraçado, puxou essa pedeira Sabe, eu tô em trusted gente, é verso isso aqui você Qual já nesse que 베ica no tridente Oh! Ele fala de interno, tudo significa mano agora se pá Só que no final nem tô sem mano, eu tô rimando Ponteo ter certeza que nessa hora que eu vou imata Fala de inferno, isso que você disse Conheci o inferno do ponte, caiu na rosa Esse é inferno da Levinsky Oh! Não temos respeito, mano, você sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando, não adereço Porque minha bala é certeira, não adianta tá te espiando Por isso que eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual o seu speed flow Porque você vai sair daqui rapidinho Vai sair rapidinho, mas calma que eu demonstro talento Enquanto eu saio rapidinho, o seu talento tá lento Então você calma, você falou de arma Soca de olho, puta nariz Realmente eu porto a sniper, é headshot, acertei 5x Oi, tudo bem, nessa daqui que é a função Eu tô lendo, só que você sabe que agora eu mostro improvisação Esse é o defeito dessa nova geração Não importa a velocidade, sim, a minha direção Nossa, só que hoje é banal De novo, de novo argumento do marechão Não tenho direção, só que hoje eu sou esperto Tá fodida, tá perdida, na sua frente o papo reto É o papo reto, tudo bem, mas a rima é turma Papo reto, deixa o concreto, eu vou te dar o jogo e a sua cara vai na curva Não vai entender, meu parceiro, por isso que agora já era Até porque Emmanuel, eu tô de certeza, não representa a nova era Então cê calma, que eu tô dentro do ringue Perdi, fui para a curva, se fudeu, Drift King Então cê calma, que agora tá flipando Pelórios e Furiosos, Pelórios e Furiosos Drift King, só que vocês sabem que na batida não tá dentro do ringue Ele fala na minha frente que ele é o Drift King Só que na batida eu fumo do Pongue pra ser o Drift King Além disso que é o King Kong Só que esse ataque é a rima, por isso eu vou chegando Alter a autoestima, você é King Kong Relaxa a rima é minha, se fudeu Tomou tiro por causa de uma loirinha Não venha fazendo um vecinho com papel de otário Cê gosta de se fazer o suficiente, parceiro, se faz necessário Cê já sabe como que é da vida, porque agora todos os vecos são fútil Cê já sabe que a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil Então mostre só utilidade, eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar só nessas vidas Tô tentando salvar só na cidade Porque você se fez necessário, o Barreto se fez necessidade Cê quer a verdade, meu parceiro? Ela é bem mais que uma mentira, tá em todo canto da cidade A verdade é só uma, vai lá, traz e arruma Chupit não bate tranquilo e calma, não grava, eu não moro Mas sabe, parceiro, quando eu faço um reprimimento Negra, eu vim do getto, eu vim do getto Sabe por que que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que que tá me entendendo? Depende o jeito que eu entro realmente Não adianta com o pau Hoje, que você suma da frente Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro, eu vou sair por cima De fato, o beat não bate, quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco e eu curto o agito Então como você é um cara classudo, palma com o Barreto E pra mim quero o grito Você é um cara no mente Me vem de socorre Você é um inscrito Se eu bato palmas, você morre Você tá entendendo? Me lavo, me lavo, me lavo, me lavo, me lavo, me lavo, me lavo Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lavo Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima pra você andar mais rápido É, tá legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito, eu sou um pornelho O zum zum atormento você E não vai dormir Pensando o caralho Ele não vai deixar o bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que eu tô no murro Eu ganhei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem valdade É nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora O rap não é pra você Nem só de grito vive o homem Eu, no meu caso, o silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas e os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo, quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo um verso inexo Nem de grito só vive o homem, mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito, eu vivo pela energia As mãos pra cima, aquela vibe, meu cristal E uma pancha, a euforia Eu vivo por esse momento, irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero A fama não é o suficiente Pai, eu tô na missa como o James Bond Eu não, eu vivo por propósito É óbvio, eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano pensando em muito mais Do que ter uma conta com zeros precários Ou sei lá, só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto, ele não é torto Se você vive pela vibe, a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima responde o que eles pedem Meu parceiro, você fala sobre seu depósito Não me importa a forma que ele vai chegar Mas eu sei que quando a gente quer consegue Porque travando, mano, a trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta subir só mandando rap É, Ted é ursinho, hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso Se você não entendeu, me depositei nas rimas Em cada verso, em cada estrofa, em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei nas esquinas Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio e você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso na floresta Que atravessou ela a pé e tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam porque abraço dele, mano Pode ser igual do cinto furioso Pode ser igual do cinto furioso Pode pá, mano, rima em brasa Então você pode ser um urso pardo, mano Te garanto, você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto que agora eu tô te batendo Se você não entendeu, esse é o peso do bang Eu tô aqui sozinho, sem ter a minha gangue É urso pertibanco, me chama de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado, ele tá longe na Antártida, parceira Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina não é o leão Eu adoro esse clima leve E esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função Em cima do palco Eu vou te matar com o meu verso O poder do universo Reclamam de ausência de ataque Como lido o excesso Responde, se esconde Eu não tô com o meu bonde Pai, eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Você vai contar 10, 11 Mas você vai perceber que eu Andava com 12 Ou seja, na minha santa ceia Tinha um Ele me traiu E isso, pai, não é tão comum Mas eu entendi que é isso A vida é desperdício Às vezes o marco e morre Sacrifícios Oh, mano Você é foda, eu sei E sempre chega Manda freestyle na roda Por isso a gente chega E sempre te encosta Pra excesso de ataque Eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe que agora Eu chego na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe, é poesia Pois hoje eu te mato E não volta no terceiro dia Entende? Mas jamais vou te crucificar Por seus atos Pois eu Nunca vou atar atrás de um computador Apontando seus erros Pois eu erro E por isso, mano Cê sabe que eu chego logo Desempenho Pois Eu sei Que a gente só faz E por isso, né mano Agora aqui jaz Porque o Tavi Chega e rima bem alegre Pois nós dois somos humanos Mas cê vira comida pra verme Você é foda no Detroit, mano Que você vem de GR E só tá rimando Que o Breno e os manos São da sua city Mas agora eu te mato Enquanto eu encaixo no beat Cê entende? Eu tento é pegar o drop assim E agora aqui eu vou Do começo ao fim Semana passada Só rima de tiki-toki Contra mim Pelo visto Cê tá tão diferente assim Entende? Só mandou mema Rima mema Decorada mema Beat em cima a mema Levada mema Parada Ou seja Cê fala, fala, fala E no final não fala nada Entende? Isso é beat, mano Então Pega que eu tô encaixando Então Pega que eu tô te matando E cê não vai voltando para casa Cê não vai voltando para casa Hoje eu vim pra cortar suas asas 3, 2, 1, rima Cê rode feio, amortado Todo cansado Não entendi o que cê falou Eu não tenho te escutado Rima da semana passada Bosta Excesso de ataque Uma semana Encontrar uma resposta Tá vendo? Eu tô parado te esperando Tô parado te escutando E eu tô te observando Erro drop Eu não erro drop Se eu errar Foda-se É isso Corra Mova-se Que salve é isso Não é ataque Resposta Sendo todo o peso Que cê tá carregando Nas costas Mas veja que seu pensamento São peixes em redes Já o meu São bovens em todas as paredes Você falou que eu vou virar comida pra verme Prefiro virar comida Do que referência deles Tá entendendo? Construído, lapinado Tá fechado e tá bonito É tipo isso Meus amigos aliados Já você não Já você não cola comigo Então rapaz Rapaziadinha Foram 30 minutos aqui reagindo Várias batalhas Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Meu sou o HD Rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta Espero que você entenda de verdade O YouTube mudou as regras Não posso postar só O compilado bruto Eu tenho que reagir As batalhas aqui Junto com você Espero que entenda E todos os vídeos serão de 30 minutos De 30 a 35 minutos Mas eu tô pensando também Trazer vídeos de 45 minutos 50 minutos Até uns vídeos de uma hora também Eu tô aqui pensando trazer Que é um pouquinho mais demorado Mas vale a pena trazer aqui para o canal É isso rapazadinha Tamo junto É nóis Falou